Da De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Olá, meus amigos telespectadores. Sou o apresentador Gleison Vilela, do programa De Olho no Social, Sociedade em Foco. As melhores notícias pra você é aqui no De Olho no Social. Vocês vão acompanhar muitas matérias importantes aqui no grupo De Olho no Social. As nossas programações, ela vai ao ar dia de sábado, às 18h, domingo, às 19h30 e quarta-feira, às 16h. Rede Capital de Comunicação, o seu canal Promessas. Governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, divulga nova redução nos índices de criminalidade em Goiás. E a nossa repórter, Érica Lohane, de Olho na Segurança, traz tudo em primeira mão. É com você, Érica. Olá, meus queridos telespectadores que estão nos acompanhando aí do outro lado da telinha. Hoje a nossa equipe está em Goiânia, onde o governador Ronaldo Caiado e o secretário de Segurança Pública, Renato Brum, divulgaram a nova redução em todos os índices de criminalidade em Goiás, a partir de dados da Secretaria de Segurança Pública. A queda chega até 97,31% no caso de roubo de carga, de janeiro a setembro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano de 2018. Mais detalhes vocês acompanham na coletiva de imprensa no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Acompanhe agora a coletiva com o governador Ronaldo Caiado. Governador, na quinta-feira e na sexta-feira o senhor esteve em eventos importantes no Rio e em São Paulo, né? E tratando de assuntos da segurança pública aqui de Goiás. Goiás está sendo bem visto lá fora? É uma realidade que as pessoas, na verdade, as pessoas acham até que isto não é uma realidade em Goiás. É tão, ou seja, o resultado é tão impactante, o resultado é tão transformador, e que as pessoas ficam perguntando, será que é? Será que é verdade que lá está acontecendo isso? Será que é verdade que Goiás atingiu esses níveis em todos os crimes? Quer dizer, então, as pessoas até imaginam ser impossível isto que nós transformamos o Estado de Goiás. Essa é a lição que a gente tem que mostrar para as pessoas, mostrar para o Brasil, que quando se tem as forças policiais integradas e tem um governo com responsabilidade para buscar a segurança pública, E é importante que vocês possam desmentir aquelas pessoas que falam na violência das nossas forças de segurança. Pelo contrário, os números mostram que nós salvamos vidas. Que esta política implantada em Goiás diminuiu o número de mortos que aconteciam antes, em 2018. Então, foi essa polícia que fez implantar a segurança que os níveis de óbitos diminuíram cada vez mais. Em todos os setores, em todas as áreas, seja nos presídios, seja na rua, no dia a dia, seja nos ocidentes, todas as áreas, foi um declínio que não existe igual no Brasil. E quando eu falo que as penitenciárias nunca foram penitenciárias, mas sim escritórios do crime muito bem organizados, está certo? Está a prova aí. Aí está a prova. Então, Goiás é o exemplo para dizer como realmente cuidar de vidas, fazendo uma segurança do padrão que nós fazemos e entregamos resultados como isso. E as pessoas puderem publicar isso para que o Brasil possa ver que agora não pode brigar com os números, não é verdade? Essa é uma realidade. E que cabe a mim, como governador, prestar todas as homenagens e a minha continência a todas as forças de segurança pública de Goiás. Fico muito honrado em poder ser o comandante em chefe de um setor responsável pela vida das pessoas, da segurança da vida das pessoas que chega a níveis de excelência não existente em um outro estado da federação. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Olha, quanto é importante, né? A gente está divulgando a segurança no estado de Goiás. Parabéns ao governador Ronaldo Caiado por dar essa coletiva de imprensa. Parabéns também a todo o secretariado que envolveu a segurança pública no estado de Goiás. Agora vocês vão acompanhar também o secretário de Segurança Pública do estado de Goiás, Renato Brum, também deixou aí o seu comentário sobre a segurança pública. Érica Lohane, é com você. Secretário, qual é o segredo aí, né, para Goiás ser destaque aí, né, em quesito em segurança pública? São vários segredos. Vai desde o controle carcerário, que hoje é muito bem feito, como a integração das forças, como a presença do estado, né, dos comandantes das forças, do nosso governador. A gente trabalha também muito com a inteligência para antecipar que esse crime aconteça. Há quase seis anos não temos nenhum crime contra a instituição financeira. O homicídio, são mais de 57% de redução dos crimes. O roubo de veículo, né, estamos com 93% de redução, né, então são crimes contra a vida e contra o patrimônio que estão em queda e eu gosto de ratificar. E aqui é ferido, né, ano após ano, ou seja, já são seis anos consecutivos de reduções expressivas. Olha, parabéns, né, ao secretário de segurança pública, Renato Brunho, parabéns a vocês aí, né, a segurança pública no estado de Goiás, né, parabéns a todos vocês envolvidos aí, corpo de bombeiro, polícia científica, PROCON, né, polícia penal, né, Polícia Militar do Estado de Goiás, Cavalaria, todos vocês envolvidos aí na segurança pública do Estado de Goiás. Agora vocês vão acompanhar também a segunda parte da retrospectiva nas eleições 2024. É com você. Sandro, Mabel e o Fred, não é isso? Foi pro segundo turno. Quem será aí o novo prefeito da cidade de Goiânia? Sandro, Mabel, a gente também já fez entrevista com ele em vários locais, na entrevista. Ali nós estávamos no aniversário também do nosso amigo Marcelo Baiocchi, o Sandro, Mabel estava lá, várias outras autoridades, o prefeito Rogério Cruz estava lá. Então, quer dizer, é todo mundo na política, não adianta brigar, não. Tá todo mundo junto, todo mundo unido. Então nós temos que falar, quanto melhor, melhor. Vamos lhe, porque a roda passa, o relógio ele roda, roda e vai pro mesmo lugar. A política é a mesma coisa. Hoje você não é prefeito, amanhã você é. Hoje você não é vereador, depois você é. Hoje você não é presidente, depois você é. E você vai precisar de todo mundo depois. Lá na frente, precisa de todo mundo. Você entendeu? É igual o mar. Os rios correm pra onde? Pro mar, ó. Vai tudo pro mar. Então um dia vai todo mundo juntar e unir. Nós temos que fazer o bem, pronto e acabou. Entendeu? Então, parabéns. Parabéns ao governador Ronaldo Caiado, que tá aí incentivando, ajudando muito, fazendo um bom trabalho aí, né? O vice-governador Daniel Vilela, que tá em todos os 246 municípios com o governador Ronaldo Caiado, fazendo os prefeitos da base pra eleição de presidente em 2026, né? Governador vai entregar aí o governo pro Daniel Vilela. Daniel Vilela vai ter mais quatro anos lá ganhando pra governador. Então tem muitas coisas boas que o governador Ronaldo Caiado tá tendo uma visão. A visão não é só agora. Você tem que ter visão daqui cinco anos, 10, 15, 20, 30. Você tem que ter uma visão ampla. Agora, Goiânia, vereador eleito com 11 mandatos, Anselmo Pereira. Anselmo Pereira também. Parabéns, Anselmo Pereira. Se tiver em mais do Anselmo, entrevista, põe aí. Ele inaugurou o seu escritório, a gente tava lá. Ele fez a festa dele de aniversário, a gente tava lá. Então, Anselmo Pereira é o decano, não. Agora é 11, décimo primeiro mandato como vereador. São 44 anos de vida pública, foi prefeito, né? Então, Anselmo Pereira, parabéns. Você vem fazendo um trabalho excelente, ótimo. Ajudando pessoas. O Anselmo Pereira não para. Eu falo que o Anselmo Pereira, ele é um conselheiro. Ele é um conselheiro aonde todo mundo vai pedir conselho pra ele. Porque é um homem de visão, um homem que trabalha, um homem que gosta de ajudar a família, gosta de ajudar pessoas. Anselmo Pereira, quando vai fazer aniversário, é mais de 2 mil pessoas. Teve quase 8 mil votos. Excelente. Um homem bom, um homem que trabalha. Meu padrinho político, Anselmo Pereira, né? Me ajuda também aí, quando a gente sai a candidato a vereador. Quando a gente pede algo também, pra esses prefeitos fora, todos atendem o nosso pedido do Grupo de Olho Social, porque a gente também está com eles. A gente está ajudando. A importância disso é isso. Quando eu preciso de um prefeito em tal cidade, eu tenho um parceiro. Quando eu preciso de um governador, eu tenho um parceiro. Quando eu preciso de um deputado federal, estadual, senador, eu tenho os parceiros. Nós, do Grupo de Olho Social, temos condições de fazer parceria e ajudar muito mais. Anselmo Pereira, toda a sua equipe. Já passou as imagens do Anselmo, e se não tiver, pode passar. Toda a equipe do Anselmo Pereira, parabéns. Anselmo Pereira, nós já entrevistamos ele várias vezes, né? Muitas vezes. Nos apoiou muito. Fez campanha pra mim aqui em Trindade também. Anselmo Pereira, toda a sua equipe. Boa sorte. Trabalha aí, porque vem muitas novidades por aí. Falando em vereador, vamos votar lá em Aparecida de Goiânia. Nossa vereadora Camila Rosa, a primeira mulher da Câmara Releita. Nós ajudamos a Camila Rosa também, o Grupo de Olho no Social. Camila Rosa foi eleita com a votação boa, né? É da base do governador. A mulher que trabalha em posse ferantes, faz muito pelos ferantes, não só os ferantes. Na área da saúde, ela trabalha muito. Na área da cultura, na área do lazer, tem matéria dela aí. Ela veio no nosso estúdio também, pode pôr. Ela veio no nosso estúdio aí, pode pôr matéria dela aí. Põe aí pra nós aí. Vai pôndo aí, produção. Tem muita coisa que a Camila Rosa faz aí, viu? Ela é uma pessoa que trabalha muito em prol das famílias, né? Ela teve uma equipe excelente, faz muita coisa ali na cidade de Aparecida de Goiânia. Camila Rosa, né? A gente veio aqui no nosso estúdio, a gente foi lá na cidade, fez muita matéria com ela. A produção vai colocando enquanto a gente tá falando, né? Então tem muitas coisas aí que a Camila Rosa está fazendo para o bem da cidade Aparecida de Goiânia. Cidade Goianira, né? Goianira também, eu já falei do Cleiton Bento, tem muitas matérias, os vereadores ali, né? Muitas coisas boas, né? A cidade de Campestre de Goiás, né? Nosso amigo que andou, Esmeraldo, veio aqui no nosso estúdio, falou um pouquinho. Cidade Campestre pequenininha, põe um pouco de Campestre aí pra nós, da entrevista dele aqui. Olha, esse é o Esmeraldo, teve aqui no nosso estúdio, ele, o vice, o Fabiano, né? Capuzo, né? Prefeito não podia concorrer, pôs ele lá, foi eleito também. Esmeraldo, mas seu vice, fazendo muitas coisas boas e vai fazer. Nós vamos estar lá, né? Apoiando a cidade. Então, parabéns a todos vocês e da cidade Campestre de Goiás. Campestre de Goiás, uma cidade pequena, mas de um desenvolvimento muito grande. Esmeraldo dando continuidade aí, né? Parabéns. Olha, daqui quatro anos, daqui dois anos, 2026, já vem eleições para deputado federal, estadual, senado e presidente e governo. Então, já tá todo mundo preparando a caminha aí pra chegar em 2026, já tá tudo prontinho. É isso aí mesmo. Então, os eleitores daqui pra frente vão ficar de olho, né? Vamos ver aí quem vai ser o prefeito de Goiânia, quem vai ser o prefeito de Aparecida de Goiânia, onde tem segundo turno, né? E outras cidades também que tem segundo turno. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, governante. Que Deus venha colocar o amor no coração de vocês, os nossos governantes. Porque Deus, ele fala que o governo, ele tem que ser justo, o governo tem que governar com rentidão, o governo tem que governar com sabedoria, pra que tudo dá certo. O governo, quando ele é justo, o povo se alegra. O governo, quando ele é corrupto, o povo geme. Então, Deus vai abençoar a cada um de vocês, vereadores. A cada um de vocês, prefeito. Pra que vocês possam fazer algo melhor. Principalmente, a saúde em primeiro lugar. A saúde tem que ter 100% de aplicação na saúde. A saúde tem que melhorar muito, muito, muito mesmo. Todo mundo precisa da saúde. E também, depois, fazer algo, algo pra tirar essas pessoas da rua, das drogas, do crime. Resgatar essas pessoas pra luz, pra vida. Tem muitas famílias sofrendo. E os senhores governantes podem fazer isso. Nós, do grupo de olho no social, temos muitos projetos que nós vamos realizar. Hoje, o grupo do social está na televisão, rede capital, canal 32.1. Nós temos site, nós temos Instagram, Facebook, estúdio de imprensa. Nós temos uma equipe que vai trabalhar firme e forte para defender você, cidadão e sociedade. Nós temos muitos projetos, projeto resgate de olho no social, que vai ajudar muitas pessoas. Se você quiser ser parceiro aí do grupo de olho no social, você empresário, comerciante, dona de casa, você prefeito, você vereador, você senador, presidente, governo, deputado federal, estadual, Entra em contato com a nossa produção, entra em contato com a nossa produção, anote o número 062-984-982972. Aqui, você vai investir e vai ter o retorno, porque aqui é aplicado com seriedade o seu recurso. Tem muitas coisas que nós vamos realizar. A gente já realizou muitas coisas, campeonato ponta caiana, aluno nota 10, campeonato regional, desfiles, festa das crianças, escolinha de futebol, festa das mães, dos pais. Nós já realizamos muitos trabalhos aqui no grupo de olho no social, ajudando muitas pessoas. Tem pessoas que a gente já ajudou há 20, 30 anos atrás, que hoje morava lá atrás no barracão de lona e hoje tem sua casa. Tem muitas pessoas que, às vezes, não tinham sonho. O sonho morreu, a gente foi lá e ajudou, ressuscitou o sonho, a pessoa está bem. Tiramos pessoas da rua, internamos. Tem muita coisa que o grupo de olho no social faz. Mas, você, eleitor, você que está aí me ouvindo, que ouviu tudo isso, vamos pôr mais amor no coração. O ódio, o rancor não leva a nada. Vamos avaliar, vamos analisar, vamos olhar o currículo de quem você está pondo para governar você. O TRE, o TSE, a Polícia Federal, a Polícia Estadual, as pessoas que estão aí também, tem que ficar mais de olho nas eleições. As eleições foram escancaradas em várias cidades. Vereadores fazendo da eleição um trampolim de barganha. Muita ligação chegou para nós. Agora, cabe a justiça, cabe você que manda os vídeos para nós, em vez de mandar para nós vídeo, áudio, vai até o Ministério Público, vai até a Polícia Federal, vai até o TSE, TRE e denuncie. E denuncie, porque se você deixar, fica impune. Agora, se você denunciar, não adianta eu mandar para mim, não. Você pode mandar para mim, tudo bem, eu posso mandar para lá, mas é melhor vocês fazerem isso. Porque foi escancarado, essas compras de voto de vereadores. É só cego para não ver a escancaração. Passou no jornal aí, matéria, a pessoa falando, fiscal falando que a pessoa comprou voto, a pessoa usando dinheiro, cartão, pix. Passou, não é eu que estou falando não, passou na televisão também. O próprio fiscal falando na televisão que foi escancarado. E eu, como eu estava concorrendo à eleição de vereador por Trindade, não ganhei, mas guardei a minha fé. Não joguei um santinho na rua. Não joguei um santinho na rua. E quando eu cheguei e deparei nos colégios, estava forrado de santinhos. Aí que tem que entrar à justiça, tirar foto, filmar, em todos os colégios, no estado de Goiás, pegar tudo e multar essas pessoas. Porque quem vai pagar isso aí? Somos nós que vai pagar esses montes, bilhões de santinhos jogados nas portas dos colégios, sujando. E os gari que vai limpar, que ganham a mixaria. Então eu quero mandar aqui um recadinho para nossas autoridades. Pega mais firme nas eleições. Ficar de olho aberto, de olho aberto mesmo. Porque muitas coisas estão acontecendo e parece que a justiça é cega e não está vendo. Então tem que melhorar. Não pode ficar pior. Tem que melhorar. Então, meus amados irmãos, eu quero agradecer você que nos ouviu, nos assistiu aí, acompanhou nós aí no grupo de olho social. Obrigado a todos vocês que depositaram o voto na minha pessoa na cidade de Trindade como vereador. Não ganhei, mas eu continuo meu trabalho porque há 30 anos eu venho servindo as pessoas. Não em prol da política. Eu não preciso ser vereador para ganhar dinheiro para mim, não. Eu queria entrar como vereador para ter mais uma ferramenta para ajudar a sociedade. Porque, pensa bem, na imprensa eu faço mais do que vereador. Na imprensa eu faço mais do que qualquer vereador. Ganhando para vereador eu poderia fazer muito mais. Porque aí casava imprensa com vereador. Aí nós íamos ter mais respeito. Porque vereador assina, fiscaliza, faz leis, faz projetos para a sociedade. Mas graças a Deus eu quero agradecer toda a minha equipe que me ajudou nessa campanha. Todo o meu grupo que me ajudou. Todos os empresários. Aquelas pessoas que eu apertei a mão. Se tiver em mais você pode pôr. Eu saí nas ruas. A gente fez reuniões. A gente fez o lançamento da minha campanha. A coisa maravilhosa, a coisa linda, está tudo nas nossas páginas. Tudo. Mas a Bíblia fala, né? Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o mal. Quero agradecer minha esposa, Solange Regina Vilela, bandeira. Quero agradecer meu filho especial, César Augusto Vilela. Quero agradecer todos os meus familiares, amigos, que investiram, que vêm para a minha campanha. Que acreditou e abraçou a minha campanha. Me fortaleceu mais ainda para as próximas campanhas. Para as próximas campanhas eu vou estar mais forte. E Deus vai me preparar. Deus vai me colocar na hora certa. Eu falo, Deus, eu quero entrar, mas não quero corromper não. Quero entrar limpo, bonito, sem comprar ninguém. Então, Deus vai me preparando, vai me preparando, lapidando. Quando eu entrar, aí sim, nós vamos fazer muita coisa boa. Muitas coisas boas, junto com você. Quero agradecer a todos vocês. Alguns prefeitos que eu não falei, vereadores que eu não falei, cidade que eu não falei, porque tem tanta cidade, tem tanta, não dá para falar tudo. Mas nos próximos programas a gente vai falando muitas coisas. Então, eu quero deixar aqui um abraço a todos vocês telespectadores que nos assistiram, que nos acompanharam. Se quiser mandar algum recado para mim, parabenizar, pode mandar no zap da produção. Eu vou te dar o zap 062-984-2972. Ó, 062-984-982972. Repetindo, 062-984-982972. Pode mandar o seu zap para nós. Pode conversar conosco. O que a gente tem que melhorar? O que tem que fazer? Porque o programa de olho no social é isso aí. É uma mão aberta, amiga, para servir a sua família. Por quê? Não é só o grupo de olho no social. É a família do grupo de olho no social. Tem muitas coisas que nós vamos realizar. Muitas. Muitas coisas. Por isso que eu preciso de você, comerciante, dona de casa, empresários, para que você venha investir. Você que tem empresas de refrigerante, empresas de salame, frango. Nós precisamos de você. Você que quer investir no grupo de olho no social e ajudar a família. Você que tem comércio de materiais de construção, tinta, essas coisas. Tudo que você tiver. Venha. Venha somar comigo. Venha somar com o grupo de olho no social. Venha somar conosco. Porque se você vir e somar, você vai ter muitas coisas a seu favor. Hoje nós temos várias plataformas para te ajudar você. Você vir no somar conosco, nós vamos ter várias plataformas para estar junto com você. Para levar seu comercial para a televisão. Para divulgar a sua empresa. Você ser parceiro. Hoje nós temos muito parceiro. Nós temos na questão de salgadinhos, de biscoito. Nós temos a questão da Rede Clique em Trindade, que é no estado de Goiás. Nós fizemos parceria com a Rede Clique. Informação de beleza e computação. Nós temos de buffet, né? Buffet Barcelos, que é parceiro nosso. A RCR Alimentos Congelado. Nós temos várias empresas parceiras. Nós temos também da Comig, Indústria e Comércio de Coro. Sou Emílio da Comig. Parceiro nosso também. Dentre outros, né? Vereadores. Dentre outras pessoas. Por quê? Eu estou chamando vocês. Venha. Porque aqui você vai investir. Aqui você vai ver que a gente faz a distribuição certinho. A gente ajuda. Ajuda aquelas pessoas que estão passando fome, necessidade. Ajuda aquelas crianças que não têm o pão, o leite, o cafezinho para tomar. Ajuda aquelas crianças, às vezes, a comprar um caderno para ir para a sua escola. A comprar um tênis, a comprar uma roupa. Tantas pessoas que ligam para a nossa produção e não têm o que comer. Tantas pessoas que estão desesperadas, às vezes, não têm uma cadeira de roda, não têm uma amuleta. Às vezes, a pessoa não tem um remédio, não têm uma receita. E o grupo de olho no social é uma mão, duas mãos, três, quatro, cinco, seis para servir vocês. Então, Deus abençoe vocês. O nosso programa, ele vai ao ar de sábado, domingo e quarta-feira. Sábado, às 18h, domingo, às 19h30 e quarta-feira, às 16h. Rede Capital de Comunicação, o seu canal Promessas, trazendo muitas informações para você. Novidades? Vêm muitas por aí. Então, o grupo de olho no social, parabeniza você. Deixa um abraço no coração de cada um de vocês que assistiu o nosso programa de olho no social. Eu quero também agradecer meu pai, minha mãe que vestiu a camisa, meus irmãos. Aquelas pessoas, família também, todos meus familiares. A nossa família veio de Portugal, de Portugal para Minas, de Minas espalhou para o estado de Goiás. Família, Vilela, Bandeira, Lima. Tem muitas cidades que têm os familiares. Queremos conhecer os outros familiares que a gente não conheceu. Então, graças a Deus. Obrigado a todos vocês que acompanharam o programa de olho no social. O nosso cinegrafista, se tiver imagem aí, pode terminar com as imagens. Não tem problema não. Junta aí e vai terminando com as imagens boas. As imagens aí que a gente faz aí, o Natal sem fome, né? Vai pondo aí. Tudo que vocês puderem pôr aí, vai pondo aí. Porque o nosso dever é esse. É fazer o bem e mostrar que nós estamos investindo corretamente a sua doação, o seu dinheiro, a sua ajuda. Porque muitas, às vezes, ganham e não fazem o dever de casa. Mas nós temos o coração bom. Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós conhecemos a verdadeira fé, a verdadeira ação do nosso Senhor Jesus Cristo. Santo, santo, santo é o Senhor que fez os céus e a terra. Ele fez tudo perfeito, mas o ser humano está destruindo. Deus olhou para a terra, não viu o justo sequer. Mas mesmo assim, ele morreu na cruz, derramou o seu sangue para salvar, purificar nossos pecados. Hoje, nós não temos pecado. Deus morreu para salvar o nosso pecado. Agora está na hora, já está na hora, de vocês fazerem o certo e o correto. Vai chegar tempo que vocês vão chorar por uma gota de água, uma gotinha de água. Porque o ser humano está pensando em si próprio e destruindo tudo. Destruindo, vendendo terras, destruindo a nação, destruindo os rios, destruindo as nascentes, destruindo árvore. Agora, eu peço a Deus, o nosso Pai, que Ele é santo, Ele é poderoso, Ele que fez tudo, Ele fez tudo perfeito. Meu Pai, o Senhor é santo. Que o Senhor venha abençoar os nossos governantes. Que o Senhor venha abençoar a nossa nação. Que o Senhor venha abençoar a cidade de Israel. Em nome de Jesus, eu honrarei a palavra de Deus até o fim da minha vida. E vou honrar as nossas descendências. Amém, amém, amém. O Senhor é santo, 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 santo é o teu nome. Que a paz esteja com seus familiares. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe a sua família. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os seus familiares. Amém. 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 Obrigado.